Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí que vai estar no canal Quem quer aprender a cortar cabelo? Vem comigo! Se você gostar do vídeo aí, compartilha Ativa o sininho Vocês vão receber todo o nosso material Olha só! Vamos começar Um corte moderno Olha que corte lindo Só que ele não quer um cabelo tão comprido assim Ele quer um cabelo mais curto Eu vou fazer Na máquina, aqui na lateral Fazer na máquina 3 Depois eu vou tirar na tesoura Na parte superior Vou texturizar Todas as mechas Em toda a extensão Da cabeça, tá bom? Vamos comigo? Estou com a máquina Com pente 3 Na alta Eu vou começar a cortar global Não vou dividir Porque eu vou passar a máquina no primeiro ponto O primeiro ponto é na nuca No canto direito e no canto esquerdo da orelha Tá bom? Então vamos lá Lembrando vocês Lembrando vocês Lembrando vocês Que o rosto do modelo É um hexagonal de base reta Eu vou cortar o primeiro ponto Eu vou mostrar a frontal Estou tirando o excesso do cabelo Porque tem muito pelo Olha só Cortei o primeiro ponto Que é na nuca Usando aí a matemática do corte Para não ter erro no corpo Um pouquinho só Cabeça O rosto dele Eu vou cortar a frontal agora Hexagonal de base reta Quem tem esse formato de rosto Combina com vários cortes Fique atento aí Vamos lá Agora Segundo ponto Segundo ponto Eu vou Começo de trás para frente Fazendo um movimento C Agora De frente para trás Esse movimento XC Que é de trás para frente De frente para trás É quando você Faz esse X Tá vendo? X E depois você joga a ponta Da máquina Para frente Do pente Tá vendo? Um X C Segundo ponto Agora o terceiro ponto Pode observar De trás para frente Usando sempre em C Agora XC De frente para trás De trás para frente Olha só De frente para trás De trás para frente Esse movimento é para você Ter controle aqui No Na voltinha da orelha XC Pronto O terceiro ponto Já está Finalizado Agora eu vou Limpar o meu cliente Limpar o meu cliente E vou dar uma molhada Na parte superior Deixando um pouquinho Eu gosto de passar a mão Para a água não ficar Escorrendo no rosto Do cliente Ou no pescoço Eu gosto de ficar Passando a mão assim Agora eu vou trabalhar O quarto ponto Vou fazer uma mecha guia Da frontal até o topo Sempre deixando os dedos Olha só Na horizontal 90 graus Um pouquinho mais assim Agora eu vou pegando Mexa guia de trás Está vendo aí Já vou cortando Os dedos na Horizontal Baixa um pouquinho mais Mexa guia Estou no quarto ponto Quando chega no topo Eu paro Parei Vou pentear Para frente E começar No quinto ponto Lado direito Seguindo a mecha guia Do meio Não posso cortar A mecha guia Está vendo lá Ela está aqui Continuação Mexa guia Finalizei o quinto ponto Agora eu vou para o sexto ponto Lado esquerdo Do ponto 4 Esse aqui é o sexto ponto A mecha guia Está Continuação Pronto Terminei Sexto ponto Agora o sétimo Lado direito Fazendo a conexão Da parte inferior Com a superior Analisa a posição Dos meus dedos Está na vertical Até o topo Até o topo Pronto Agora Oitavo ponto Oitavo ponto Eu posso começar De frente Para trás Assim Fazendo Fazendo Essa conexão Também Eu posso também Começar De trás Para frente Você que tem dificuldade De pegar de frente Para trás Pega de trás Para frente Olha só Parte inferior Parte inferior Para superior Isso aí Oitavo ponto Agora No nono Que é Essa parte De trás Aqui Aqui na direção Do cipital Até no topo Aqui Fazendo a conexão Com a parte superior Eu vou fazer Nessa curva Olha a curva Seguindo o formato Da cabeça Do cliente Mais uma Olha só Desse lado Depois do Nono ponto Eu finalizo Só A franja Eu faço Como se fosse Uma pinça Meus dois dedos Olha só Segurar Como se fosse Uma pinça Vou cortar De baixo Para cima Para ela Ficar Mais desfiada Olha só Olha a pinça No dedo Médio E o dedo Indicador Olha só Vamos lá Olha como Esses fios Caem Todo Desconectado Olha que bonito Pronto Pessoal Lembrando a vocês Que eu fiz A forma Do cabelo A forma É onde você Determina O comprimento E você Vai Trabalhar Toda Mexa Guia Em toda Extensão Da cabeça Agora Eu vou Dar os Efeitos É onde Eu vou Trabalhar Esse cabelo Eu quero Deixar ele Mais desconectado Assim Para trás Tá bom Eu vou Trabalhar Com a tesoura Desfiadeira Que é essa tesoura Em toda A lateral Baixa assim Mais um pouquinho Tirando essa marca Tá vendo a marca aqui Olha só Vamos lá Olha como vai tirando Toda essa maquinha Olha que legal Ó Essa é uma tesoura Milagrosa Do outro lado Sempre acompanhando Essa marca Que fica Eu vou tirando Vou tirando Toda essa marca Esse lado Tem que sempre Posicionar o pente Tá vendo assim Ó Em 45 graus Ó Posição do pente A marca Como está Bem visível Aqui Ó Eu tiro Olha onde está A marca Dá pra ver Então vou tirar Com a tesoura Desfiadeira Olha como vai Sair na marca Ó Viu Eu trabalhei Toda a forma Agora estou Estou dando Os efeitos Mais uma vez Lembrando vocês Que eu estou Finalizando Na texturização Olha só Texturização Vou texturizar Agora Onde os efeitos Vai Aparecer Ó Pra texturizar Você vai segurar A mecha Aprofundar A tesoura Nas mechas Ó Tem que aprofundar Continuação Tem que segurar As mechas Um pouquinho Mais longa Olha só Um pouquinho Só mais longa E aprofunda A tesoura Segurei a mecha E vou aprofundar A tesoura Olha só Não é só Na superfície Não Tem que Aprofundar Estou trabalhando Os pontos Pra texturização Também Lado esquerdo Ponto 5 Olha como está pesado Vou aprofundando Baixo um pouquinho Só Trabalhei O 5 Agora estou no 7 Vou no 8º ponto Fazendo a texturização Agora finalizando No 9º Olha só A mudança Já está aí Que corte top Eu vou finalizar E mostrar Para vocês Vamos lá Eu gosto de começar Aqui na costeleta Eu chamo de costeleta Não sei como vocês Chamam aí Essa parte aí Do cabelo Vou trabalhar Uma linha Mais inclinada Para combinar Com o rosto dele Depois eu vou finalizar Com a maquininha Agora O lado esquerdo Vou fazer uma linha Inclinada Aqui Agora a parte de trás Abaixa bem Abaixa bem Abaixa um pouquinho Olha Estou usando uma técnica De picotar Onde você consegue Fazer a linha Do pezinho Eu preciso Ir para o outro lado Essa técnica Se chama Picotar Você vai picotando Picotando E vai fazendo A linha Do pezinho Abaixa assim Depois é só Passar A maquininha E a gilete Aí pode Pode acertar melhor Com certeza Agora eu vou usar Sua maquininha Detalhes E vou Fazer o pezinho Do pezinho Vamos lá. Sempre quando você for fazer o pezinho Dá uma olhada de longe Assim, ó Pra ver se tá tudo certo Se tem alguma ponta a mais Agora a costeletinha Aqui, ó Fazer uma linha mais inclinada Depois eu vou passar a gilete Do outro lado Do outro lado Agora vou dar uma limpada no cliente e passar a gilete Sempre usando a máscara Pra limpar a navalha Baixa reta E aí E aí Vou fazer a frente aqui Do outro lado Vou passar E aí 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 Agora eu corto As mexinhas Que estão passando Vou pro lado A mesma coisa Tira essa máscara Olha aí pessoal Finalizando o corte É isso aí Foi o corte que ele pediu Vou perguntar pra ele E aí Você gostou? Gostei Gostou? Fala pra eles Lau Muito bom Ótimo Isso aí E aí E aí E aí